Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual, canal esse que não tem a pretensão de te apontar no caminho, mas sim de levantar, trazer vários temas interessantes acerca da espiritualidade para que você, junto conosco, possamos escolher o nosso caminho. Eu sou o Juvan Arruda, produtor digital, e aqui, dividindo a bancada comigo... Oi, galerinha, a Vã. Hoje, olha que legal, eu não conheço o assunto, vou ficar sabendo junto com vocês. Nós estamos aqui com a Luciana Pinesso, tá certo? Isso. E ela vai falar de metáforas terapêuticas. Vocês não conhecem? Então assiste esse episódio até o final, já se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer, Luciana, por aceitar o nosso convite. E eu quero saber, primeira coisa, eu não costumo perguntar isso na hora que eu mando as perguntas. Quem é a Luciana? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo é válido. Cada um vai ouvir no seu horário. Cada um vai ouvir no seu tempo, né? Bom, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. Ai, que bom. E eu sou a Luciana, sou professora e terapeuta sistêmica, trabalho com constelação familiar, com hipnose. E estou aqui para falar um pouquinho hoje das metáforas terapêuticas, que foi um convite especial que eu recebi. Alguém me achou no Instagram e fez o convite para... É um livro que foi feito em grupo, com vários terapeutas, pensando já para trabalhar esse livro. De início foi pensado, voltado para terapeutas, para trabalharem nas sessões com os clientes, os pacientes. Mas depois a gente acabou tornando esse livro mais acessível para que qualquer pessoa possa fazer o uso dele, mesmo que não esteja em terapia. Então, metáforas terapêuticas é o livro. É o livro. E aliás, é esse aí que eu queria mostrar para o pessoal. Aí, metáforas terapêuticas. E como as metáforas podem ajudar na transformação das crenças limitantes? Pode falar um pouquinho do livro. Bom, as metáforas, ela cria uma ponte para que a pessoa acesse o saia do consciente, através do inconsciente dela, ela leva a pessoa a enxergar por outro ângulo, por uma outra vertente. Ela vai desconectar de um determinado problema, através de metáforas, de histórias, de visualizações. Vão levar a ela. Às vezes a pessoa não está visualizando uma cura, não consegue resolucionar um determinado problema. Através dessas metáforas, ela consegue ver uma luz no fim do túnel, digamos assim. E é interessante porque um dos maiores pedagogos a usar metáforas na sua comunicação era exatamente Jesus, né? Então, com as parábolas, ele levava para o povo daquela época, com um conhecimento limitado e tal, o entendimento do reino dos céus, né? Exatamente. Era uma época onde as pessoas eram muito ignorantes, né? Se ele fosse falar certas verdades, ele já foi, bom, foi crucificado, né? Usando metáforas, usando palavras, ele conversava por parábolas, né? Para que fosse melhor compreendido. Legal. Qual é a importância de usar as metáforas durante uma sessão de terapia? Tem como? Sim, durante a terapia, às vezes, principalmente, num momento, às vezes, a pessoa está travada, determinado assunto, um bloqueio muito grande, né? Um trauma, tem traumas assim, né? Que a pessoa carrega anos e nem todo mundo tem facilidade de abrir, de falar, de expor determinados problemas. Então, através da metáfora, a pessoa consegue se soltar, você consegue trazer, é um recurso muito valioso. Que a pessoa, ela não vai falar diretamente, o terapeuta, através de metáforas, ele vai distanciar, através de uma história, de uma imagem, ele distancia um pouco do problema, sem fugir do problema. Só que, assim, é importantíssimo que o terapeuta tem que ter, antes, um bom rapport, né? Com o cliente ou o paciente, uns falam paciente, outros cliente, aí é critério. Antes, tem que ter uma boa anamnese para conhecer com quem você está ali. Tem que criar uma conexão antes, saber dessa pessoa, para escolher a metáfora mais adequada. Era o que eu ia te perguntar, como que escolhe, qual é a metáfora para cada? Escolhi. Por exemplo, eu não vou falar de um prédio suntuoso, de carros, de coisas assim, de tecnologia, com uma pessoa que trabalha no campo, com uma pessoa que é do campo, que leva uma vida mais simples, né? De uma cidade muito pequena, e eu vou falar de muita tecnologia, de coisas que, às vezes, a pessoa não tem nem um celular, não tem nem... Então, vai muito... Uma pessoa que mora na praia, hoje a gente tem atendimento online, à distância, que você consegue atender pessoas de diversos lugares, né? Se a pessoa, por exemplo, mora em praia, você usa esses recursos com ela. Falando de praia, de coisas, né? De litoral. Então, assim, conforme o cliente, o paciente, você utiliza coisas que é do cotidiano da pessoa, da cultura dela, né? Por exemplo, essa pessoa é vegetariana, e aí você parte daquilo, né? Conforme a religiosidade da pessoa, uma das coisas... É muito legal de usar a metáfora, e pra mim, assim, é muito... Eu acho que é um dos piores... Quando eu tenho que lidar com o luto. Quando a pessoa tem uma perda muito grande familiar. Principalmente quando é de aquela perda, assim, de supetão, né? Que não se está esperando. Que vem de um acidente. É aquela pessoa que teve um parente, né? Ainda mais quando é bem, é pai, é mãe, é filho. É muito difícil trabalhar com isso. É uma dor muito... É algo que a gente tem certeza, né? Todo mundo nasce e vai morrer. É a única certeza nessa vida que vamos... Que nascemos e vamos morrer. Ninguém vai virar semente, né? Porém, ninguém está preparado pra morte. E nem pra falar de morte. É um assunto que nem é falado. É um tabu ainda, né? Ninguém nem fala, né? A metáfora, ela ajuda a abordar esse tipo de assunto. E as pessoas, no inconsciente, usam uma metáfora. Quando vai dar, ó, meus sentimentos. Principalmente quando é criança, que perde mãe, perde pai. E fala assim, ah, sua mãe virou estrelinha. Né? Ah, seu pai virou estrelinha. As pessoas usam metáforas pra amenizar a dor, né? Olha, ela virou anjinho. E até nos filmes a gente vê muito isso, né? Virou anjinho, virou estrelinha. É uma forma de amenizar. Olha, ela seguiu a viagem. Ah, ela voltou pra casa do pai. E aí é de acordo também com a religiosidade da pessoa. Com o que ela acredita, né? Por exemplo, tem alguns evangélicos que falam que vai dormir, que vai descansar. Então, o terapeuta tem que partir de acordo com a cultura da pessoa. De acordo com o que ela acredita, né? Não tem que ser de acordo com o que eu acredito. Tem que ser de acordo com o que o meu paciente, o meu cliente acredita. Você me fez lembrar de duas coisas. Primeiro, eu também dei aula por muito tempo, mas na área de tecnologia e dou palestras. Eu sempre procuro saber daquela pessoa que me chamou pra dar a palestra, como é o seu público. Qual é o nível de conhecimento dessa área que a gente vai falar, seja uma palestra corporativa, religiosa e tal. Porque existem vários níveis de pessoas, né? Exatamente. Você vai dar palestra numa entidade religiosa, mas tem o dia que as pessoas são mais especialistas e tem o dia que é mais o povão. Então, existe uma linguagem diferente aí. E a segunda coisa, por isso que eu acho interessante essa adaptação da terapia e da metáfora pra aquele indivíduo. E a segunda coisa me lembrou um filme do Carl Sagan, baseado no livro, na obra dele, chamado Contato com a Judy Foster. Um filmaço, inclusive, eu acho que é o meu primeiro da lista, dos 10 mais. E ela é uma cientista absurdamente cética. E eu acho que quando o pai dela faleceu, a metáfora que usaram é essa coisa da estrelinha, do céu. Então, remeter ao céu, o que ela foi virar? Uma astrofísica. E aí, o dia que ela recebe esse contato, ela vai misturando essa coisa ufológica, essa coisa científica, com a figura do pai também. Então, eu acho muito legal, porque, de fato, fica naquele ser essa metáfora bem gravada, né? Sim, exato. E aí, às vezes, você tem que extrair isso da pessoa na terapia, depois da anamnese? Como é que funciona, mais ou menos? É, durante a anamnese, é pra você conhecer um pouco mais, né? A história da pessoa, e pra poder ver aonde você, até onde você vai abordar, saber um pouco mais, né? Assim, ressignificar, né? Isso, pra ver. Às vezes, dependendo das questões, eu coloco questões bem profundas mesmo, porque ali você já identifica crenças, já identifica onde está a dor. Conforme a fala, a frase da pessoa, você já identifica uma série de coisas, que aí depois você leva pra terapia. Legal. Pode dar um exemplo de metáfora eficaz usada em terapia? Ah, tem várias, assim. As mais comuns, as mais utilizadas, por exemplo, a da caverna, né? E dependendo da situação, e que está tudo escuro, e a pessoa vai vislumbrar a luz, vai sair da escuridão e enxergar uma luz. A da ponte, por exemplo, para profissionais que estão travados, pra que ele visualize depois da ponte, que ele tem que atravessar, aí vai, né, do conteúdo. Por exemplo, a montanha, olha, está escalando, mas vamos vislumbrar a hora que chegar lá no topo, como que vai ser. Borboleta. A borboleta, dá pra comparar, assim, a saída do casulo de uma lagarta, né? Ninguém vislumbra a lagarta. Mas depois, que todo aquele sacrifício de todo aquele... E tem situações que é um ciclo que a pessoa tem que passar também, né? Aí vai dependendo da situação, cada caso é um caso. Mas que depois ela pode se transformar numa bela borboleta, que a borboleta já é um símbolo de transformação, de liberdade, que aí vai poder voar águia, né? E pra quando a pessoa precisa... Alguma história aí com... Porque a águia que tem que ter foco, às vezes a pessoa tá ali, tá se sentindo sozinha, mas a águia voa sozinha. Mas ela, né, no caso, a pessoa precisa ter uma visão de águia, a ter foco. Então tem muitas. No meu caso, eu preciso ressignificar, né? A visão de eu sou um urubu e tenho que tentar virar águia, né? Ela falou da borboleta, eu lembrei. O meu nome em russo significa lindas borboletas. Tanto é que eu tenho tatuagem de borboleta. Então borboleta pra mim é um... É tipo, eu penso na borboleta, eu lembro de mim. Eu penso na Vanessa. Você falou isso agora? Eu lembrei, eu tive um atendimento com uma pessoa e ela tava assim, né, que não conseguia, porque queria muito arrumar um companheiro, um parceiro, se sentindo sozinha. E, assim, não se conformava, porque se achando o patinho feio. Aí a gente tem muitas situações que usa, por exemplo, né, retira dos contos de fada também. Ah, é sério? É, aí já busca lá uma metáfora. Olha, do patinho feio a pessoa pode se transformar. Ou é ela que tá se enxergando assim, mas, na verdade, ele é um lindo cisne, né? E aí, o que eu trabalhei com ela? Ela, a pessoa estava, assim, muito deprimida. Ela, a questão do amor próprio não existia ali, em todos os sentidos. Então, o que eu conversei com ela? É a questão dela cuidar do jardim dela. Porque, às vezes, é difícil falar pra pessoa, olha, você não tá se cuidando, olha aí, você tá toda desleixada. Quem vai querer uma pessoa assim? Ou seja, você não tá se amando. Como que é alguém que venha pra te amar? Né? Se você não tá tendo esse amor próprio. Então, é muito duro, às vezes, falar assim e você perde. Perde a pessoa, porque, né? Ela, nossa, vai embora, vou nunca mais voltar. Aí, utilizando a metáfora, olha, que tal a gente cuidar do jardim? Você vai sair caçando borboleta? Não. Então, a gente vai fazer o quê? Plantar flores, né? Vamos cuidar do jardim, vamos florescer pra atrair as borboletas. Perfeito. Nossa, que frase de impacto. Como as metáforas facilitam o processo de cura emocional? E como? Como as metáforas auxiliam o processo de cura emocional? Ela age no subconsciente, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela vai se bloquear, ela não vai se permitir, às vezes, é uma própria defesa da pessoa, se permitir entrar, ou que alguém entre naquele território. Então, a metáfora é como se fosse um caminho. Quando a gente vai, tem até aquele termo quando fala, ah, vamos comendo pelas viradinhas. Então, vai, você vai devagar através das metáforas, você vai entrando e ela vai dar acesso ao subconsciente da pessoa, o que está lá no subconsciente. E tem coisas que nem a pessoa tem, nem ela sabe que ela está com aquela questão. É algo que está muito mais enraizado que está lá no subconsciente dela. E nem ela tem noção. E, através da metáfora, consegue ir mais profundo. Me lembrou de outro filme. Ele e o filme dele. Eu sou muito do cinema. Na verdade, são dois. Existe um caso muito famoso da psiquiatria americana, de um serial killer, que ele tem uma divisão do consciente dele em 23 personalidades diferentes. Ele muda todas as características. E aí foi abordado de duas formas. Uma pelo filme Fragmentado e outra por um filme chamado Identidades, que tem só no singular e tem no plural. Se não me engano, é do plural. Que é fantástico o filme. Eu vou ter que contar um pouquinho do plot twist. Por quê? Ele é um assassino em série que está sendo julgado. E a ideia ali era do terapeuta poder provar se ele era inimputável ou ele podia sofrer o processo judicial. E aí o filme se desenvolve num hotel de beira de estrada com dez pessoas aprisionadas por uma chuva torrencial com personalidades diferentes e se degradiando ali. No final só ia sobrar um. E na verdade é uma terapia de hipnose que ele está sofrendo ali que essas dez pessoas são as dez personalidades dele. E no final só resta uma. Então é muito interessante... É como se ele estivesse no espelho. Exato. Se vendo ali. Se vendo. E o que acontece? Nesses casos muito severos que eu estou citando aqui, mas para a gente trazer mais para a nossa realidade. Tem casos tão severos que a pessoa não percebe que aquele nódulo está lá na consciência dela. Então a metáfora também é muito, pelo que eu pude entender até agora, é muito mais poderosa exatamente para trabalhar o subconsciente, né? Sim. Porque não vai de forma direta, né? Ela indiretamente a pessoa vai acessar sem perceber. porque ela dá uma amenizada na... Porque a gente tem fugas também, né? Isso. Às vezes um trauma muito severo faz com que a pessoa não queira tocar naquele assunto, deixa isso para lá. E o importante é trazer para curar, né? E tem uns que nem tiveram grandes traumas, nem foi uma questão, mas a pessoa fez daquilo um grande trauma. E tem... Porque tem pessoas que realmente têm muito problema e tem as pessoas que não têm problema, mas criam. A famosa tempestade no copo d'água, né? Criam o problema. Exatamente. Tem como falar mais sobre as metáforas e o processo de luto? Que é uma coisa bem complicada. É, bem complicado. É, porque aí através de uma história, né? dá para amenizar apenas, né? Porque falar que vai tirar a dor não vai tirar, né? Mas talvez abrandar, amenizar através de histórias, né? E aí faz a pessoa ir amenizando aquela dor dentro dela. e aí tem, assim, metáforas para ajudar a amenizar e depois também ir buscando outras para que a pessoa vai... para que consiga seguir adiante, né? Também para algumas para que a pessoa se fortaleça e vislumbrar. Tem casos, né? Aí tem que utilizar conforme a realidade da pessoa. olha, você tem mais filhos, não tinha só essa filha, os outros precisam de você também. E porque aí através de outros... Ah, dos outros filhos, de outras situações da vida do cotidiano. Aí já tem que buscar é... implantar metáforas, mas assim, inserir dentro de acordo com o cotidiano daquela pessoa para que também depois ela tenha força, né? de seguir adiante. E em terapias de casal, como as metáforas podem melhorar a comunicação entre os parceiros? É possível? Olha, de casal, eu acho bem interessante assim, porque é muito difícil. A terapia de casal, quando chegam a ponto de procurar um terapeuta, né? As pessoas sempre buscam quando a coisa está muito gritante, né? Quando já está assim, por um fio, né? E... Aí já não tem mais como resolver. E assim... Tem que uma palmatória desse tamanho? Uma palmatória aí resolve o problema. Aí vira pancada ali. Aí vira pancada ali. Mas assim, aí aquela sessão de acusação, né? Porque você... Porque... Não, mas ele... Aí às vezes até tem situação, ah, mas eu fiz isso, mas por que você fez isso? Aí vira aquela coisa. Vira um ringue, né? Aí não é uma sessão, vira quase que um ringue. Um UFC. É... Aí a gente já tem que vender os ingressos pra tentar, né? Capitalizar. Capitalizar foi boa. Mas através da metáfora, você consegue levar os dois para um ponto em comum. Pra que os dois possam perceber. Porque aí não tô falando nem do João nem da Maria. Estamos falando de uma terceira pessoa, de uma outra situação. E aí tudo bem, porque eu não tô tocando na sua ferida nem na dela. Aí você consegue chegar num ponto, consegue chegar num assunto. E aí ambos conseguem identificar. Se colocar no lugar do outro. porque às vezes tem questões assim, é fácil eu acusar, é fácil demais eu falar de você, você, né? Mas se colocar como, não, você fez isso, mas também porque eu cutuquei, porque eu fiz tal coisa, ou eu deixei a desejar. Nunca é um só, né? Sempre são os dois. Tem às vezes, tem um pouco mais de peso numa situação ou no outro, mas através de metáforas dá para o casal ir para o mesmo, colocar os dois numa sintonia, vislumbrar a mesma situação, a mesma cena, sem virar um ringue, né? Até porque você me fez pensar de uma outra forma também, né? Até porque às vezes a bagagem cultural de cada um dos dois é muito diferente, né? Exatamente. Vieram de famílias diferentes, e às vezes estão brigando, tem N situações, né? Tem pessoas que às vezes estão doentes, precisando tratar, e ao invés de tratar vai espancar a mulher e vice-versa, né? Porque tem mulheres que não espanca, mas também agride com palavras, agride na alma da pessoa, né? Mas tem essa questão, um veio de uma família, de um costume, o outro de outra, e ali, né? Um, pra um é colocar a toalha molhada em cima da cama, tudo bem, pro outro isso é nossa senhora. Então, assim, um veio de uma família onde não podia deixar um copo na pia, o outro já não, às vezes já veio de uma família que... Então, assim, adequar, né? Adequar o costume, a cultura de um, a cultura de outro. Ah, mas fala sério, deixar a toalha molhada em cima da cama é pra acabar, hein? Fala sério, deixar a toalha molhada em cima da cama é pra acabar. Gente, coloca no lugarzinho ali, ó, pra secar. Tá vendo? Existe algum risco de uma metáfora ser mal interpretada? Como dá pra evitar? Existe isso? Ah, sim. Se eu não conhecer a história da pessoa, né? Não tiver ali saber o mínimo, eu posso levar essa pessoa, por exemplo, porque às vezes eu gosto de trabalhar bastante com a meditação, né? Com a hipnose, com a meditação. E eu levo a pessoa, vamos fazer um voo de balão. E a pessoa tem pânico de altura? E aí? Tá no meio, lá balão, o céu, ele estoura aqui, o bolo, aqui mesmo. Não, o balão nem precisa estourar. Né? Tem pessoas que adoram a altura, adoram, então assim, né? Eu gosto de velocidade, então eu vou de acordo com a realidade, tem que ir de acordo com a realidade da pessoa, porque senão vai ser frustrante pra ambas as partes. se é uma pessoa mais esportista, você já leva mais pro lado do voltar pra questão do esporte, né? Então, aí vai ser muito frustrante, né? Ou leva a pessoa, ah, vamos pra um rio, vamos pra um... tem pessoas que amam a natureza, são muito conectadas e tem pessoas que não, não suportam... Já começou a sentir a picada dos pene-lombos, né? Só de pensar na picada de pene, então eu não posso levar essa pessoa pra natureza, né? Então, assim, gosto muito de usar a natureza e elas são natureza, brisa, né? Praia e a calma. Eu acho que traz muita, mas assim, eu tenho que conhecer a pessoa, porque de repente pra ela vai ser, né? Vai ficar pensando no pernilongo, no mosquito, no... Aí você vai solucionando na metáfora, né? Fala, não, mas esse pernilongo já passou repelente, mas eu tô vendo uma cobra lá. Uma aranha, Não. Olha lá. Ele falou assim, você pode decorar de ralões, só não coloca aquelas aranhas aqui, não. Eu falo, por que não? Minha casa tá cheia de aranha. Coloquei. Que bom. Decoração. Como criar metáforas personalizadas para cada cliente? É possível fazer isso? É isso que acabamos de comentar, né? De acordo com a realidade, com a cultura de cada um, por exemplo, tem locais que, lugares que a vaca é um animal sagrado, na Índia, né? Na Índia. Então, assim, é de acordo com a região, de acordo com a realidade da pessoa, você... É, porque se você pegar um indiano para fazer metáfora, pensa naquele churrasquinho de fim de tarde, ele já, já surta ali, né? Não vai, passa. Aquela picanha. Picanha, nossa. Então, nesse sentido, com crianças, é muito legal usar. Por quê? Porque as crianças... Criança entra, né? Elas se envolvem. Ela se envolve, ela entra na história e ela se conecta muito mais fácil. É lindo de ver. Eles se soltam muito mais. A mente é mais lúdica, né? Sim, é fantástico. Pena que cresce, depois a gente para, né? Vai bloqueando, vai travando. Exatamente. Porque são os muitos nãos, né? Criança, vamos voltar lá na nossa infância. São muitos nãos que a gente ouve. Não mexe, não põe a mão, dá toque, dá choque, a tomada, é isso. Muitos nãos. Não come um pacote de doce. Isso. Ó, mas é igual quando você dá, quando é criança, você dá um papel, nossa, é cada desenho lindo que sai, porque eles soltam a imaginação e sai verdadeiras obras de arte. solta o papel na mão de um adulto, não sai nada. E começa a fazer o balancete do mês. Ai, as contas. Não, mas aí ele vai se bloqueando, né? Vai se limitando, se travando, são muitos nãos, o que que ela vai pensar. E assim, muitos julgamentos, e o orgulho, né? A questão do orgulho, porque a gente pensa o que que o outro vai achar. Ela mandou eu desenhar, mas ela vai achar que tá torto, mas ela, eu já tô pensando no como ela vai ver o meu desenho, como, já pensando no julgamento do outro, mas isso é um orgulho também, né? Então, com criança não tem, eles se soltam, soltam a imaginação e é fantástico. E de fato, é isso que você disse, né? Na verdade, não é que a criança tem a mente mais solta, é que o adulto foi sendo condicionado a se fechar numa caixinha, né? Sendo podado, né? Podado. Então, por exemplo, com a minha filha, tirando as questões de risco, né? Papai, posso fazer tal coisa? Falei, pode, mas depois você devolve no lugar. Ah, posso pegar tal coisa? Pode, tudo nessa casa aqui é nosso. Com responsabilidade, né? Se você devolver no lugar, beleza. Então, ela já sabe as coisas da oficina, as coisas da cozinha, as coisas do quarto dela. Então, é legal. Eu procuro, eu procuro, quando eu tenho que falar não, oferecer alternativa também. Exatamente para não ter esse corte seco, né? É, ou explicar, né? O porquê, no caso, é, o motivo, o que que está por trás daquele não, a consequência de algo que ela vai vir a fazer, olha, você não pode por isso, isso e isso. Você não pode avançar o pare, porque vai ter um outro carro vindo no cruzamento. mostrar o porquê, né? Eu ia fazer uma piada, mas eu achei melhor deixar quieto. Ai, eu já estou com medo disso. Eu pensei aqui, eu falei, melhor deixar quieto. Vamos, vamos, vamos deixar quieto. Eu passei off, eu passei off. Nos bastidores. Nos bastidores. Como saber se a metáfora usada foi eficaz para cada cliente? Ai, é de acordo assim. é no próprio, igual a gente está aqui no bate-papo, conversando. Algumas pessoas, né, ela, a linguagem corporal, a linguagem corporal já vai mostrar isso. Pessoas que vão chorar ou vão agradecer muito, olha, vai falar, vai falar, olha, nossa, amenizou, está mais suave, está mais leve. o próprio feedback da pessoa mesmo. Ela vai, ela vai demonstrar isso, ela vai falar e tem a linguagem corporal. Quando a pessoa chega, está travada, está aí, depois ela vai soltando mais, você diz, que nem eu, quando eu cheguei aqui não estava nem respirando. Ela não estava nem se mexendo, estava se tata. Não estava nem respirando. Agora eu já estou conseguindo respirar. Agora está conseguindo. Daqui a meia hora vai ser outra coisa. Ah, não, aí já vamos. Em que momento da sessão é mais indicado utilizar uma metáfora? Ah, não tem uma regra. Às vezes, logo de cara, você já dá início, contando uma historinha ali, breve e tal, dependendo da situação. Uma pessoa que é muito difícil, você já percebe que vai ser uma pessoa que é muito difícil ali de lidar e logo no começo, logo no início, ou não, depois que fluiu toda uma conversa, toda uma situação. Tem, não tem, assim, uma regra. Ou às vezes, por exemplo, eu faço constelação e às vezes tem pessoas que choram demais na constelação e depois para amenizar, aí uma metáfora para suavizar aquela situação, para confortar, para levantar. Aí usa uma metáfora para aquecer o coração dela. Então, não tem uma regra, aí depende. Fala. Não, para o ímpar. Para o ímpar. Eu queria colocar o seguinte, puxar um gancho disso, que a minha pergunta é bem simples. As metáforas terapêuticas, ela é aplicada em quais segmentos, na psicologia, nas terapias integrativas, quais são as diversas áreas que podem usar dessa ferramenta, se assim eu posso chamar. Pode usar, tem psicólogos que usam muito, até quando a gente lançou o livro, o livro tinha muitos psicólogos que compraram, que iam usar nas terapias, no TCC, na constelação, na hipnose, aí vai de cada, de cada terapeuta, né? Legal. Mas pode ser, é uma abordagem a mais, uma ferramenta a mais. Perfeito. Tem como, nessa parte que hoje em dia é a moda, ansiedade, depressão, ansiedade, né? Tá mais. Tem como usar as metáforas? Sim, sim. Olha, eu diria que não é bem moda. É assim, é o mal do século. O mal do século. O mal do século. É porque hoje tudo é muito fácil, o pessoal quer tudo muito rápido. Tudo pra ontem. Tudo pra ontem. E as tecnologias, né? Tudo muito rápido. O WhatsApp, a gente acelera. O meu filho mesmo falou, mãe, eu ouço o seu, porque a mãe manda áudio de, né? De oito minutos. É um podcast, praticamente. É um podcast pro filho. Mãe, eu acelero todos os seus áudios. então, a gente acelera o áudio, o vídeo, o vídeo no YouTube, né? Nos cursos, tudo acelerado, né? Luzes, muito efeito, muito. A gente, é, empurra a gente pra isso, né? Pra uma vida muito corrida. É, hoje todo mundo tem, além da profissão, a maioria, né? Tem a profissão e tem mais dois bicos. Tem mais um, dois trabalhos. Então, assim, é sempre uma vida muito corrida e leva, tá levando as pessoas pra isso, né? E, e assim, aí, no caso, pra que a pessoa busque, né? Se centrar mais, uma metáfora de, voltada pra, pra calma, né? Pra, ambientes mais, mais calmos, mas, só que, porém, tem pessoas que estão tão agitadas que, que, que aí também, tem que ver bem, de acordo com, com a pessoa, qual, qual metáfora que eu vou estar escolhendo, que eu vou estar utilizando, porque, eu já tive paciente que, assim, eu gosto de colocar uma música de fundo, algo que, uma coisa mais serena, mais calma, e tem pessoas que já, ai não, não suporto isso. Por exemplo, um som de cachoeira, a pessoa, ai não, isso me irrita mais. Então, tem que, tem que, a escolha tem que ser feita, não tem assim, ah, usa essa, ou não existe uma receita pronta. É de acordo, você tem que conhecer o seu cliente, o seu paciente, é de acordo com a pessoa que está ali com você, com a história de vida dela, com o que ela gosta, com o que ela consegue lidar. e tem pessoas que ela, é, também, é para fugir de algo. Tem pessoas que correm, 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 né, uma vida louca, ativa demais, assim, e não é, às vezes, nem é necessidade, ah, porque ela precisa sustentar, porque não, ela está fugindo de algo que ela não quer olhar. infelizmente, está tendo muito isso. A pessoa corre, ai, aquela pessoa foi, está desesperada, está sempre com pressa, está sempre correndo, ela está fugindo de algo que ela não quer ver, ela não quer olhar, é uma dor muito grande, muito profunda, que ela carrega e ela não quer olhar, ela não quer parar para isso. Então, com pessoas assim, tem que ser metáforas mais curtinhas, tem que ir aos poucos. isso daí, para mim, faz muito sentido, porque nós vimos isso na pandemia, né, quando as pessoas tiveram que parar de correr e ficar em casa. Teve muita separação, né? Para muita gente, foi uma dor. Para mim, eu falei assim, gente, eu vivi o melhor momento da minha família, ficar com a minha filha, com a minha mulher, não é, sabe, trabalhando remoto, foi fantástico, foi fantástico. e aí, puxando o gancho para isso, a pessoa está sempre correndo exatamente porque o autoconhecimento, a autotransformação exige esforço, né? Então, às vezes, eu quero correr isso daqui para não ver isso agora, né? É, se a pessoa vai protelando e ela não quer olhar para aquilo. E é o pior, né? Porque lá na frente, talvez o problema fique maior, né? Gere outros. Os problemas não param, vão chegando, né? E aí, você não cuidou daquele lá atrás e vai vindo outros e outros, vai emaranhando cada vez mais. Depressão também tem como? Além da ansiedade? Ah, sim. Dá para trabalhar, né? Com histórias profundas, conectar a pessoa, trazer ela, né? Para um... geralmente pessoas com depressão tem uma tristeza muito profunda dentro dela, né? Talvez com coisas mais... que tragam mais alegria, né? Voltadas assim, para trazer ela para uma alegria, para uma vontade de olhar para a vida, né? E às vezes tem pessoas que estão em depressão em que, na verdade, ela está olhando para a morte, ela não está olhando para a vida. Então, algo assim que dê, que encoraje, que venha trazer luz à vida dela. É a última minha, depois vou perguntar do livro, tá? O uso de metáforas é indicado em terapias rápidas como coaching? É isso? Então, os coaches já usam, já a maioria dos coaches. e o coach trabalha muito, né? Com tabelas, né? Aquele planejamento focado, né? Para aquele objetivo, né? O coach trabalha com o objetivo certo, trabalha aquela situação, sim. E para buscar aquilo, utiliza muito, utilizam filmes, utiliza, né? Você que ama filmes e ele utiliza histórias, muitas histórias para que a pessoa vislumbre aonde ela quer chegar e como chegar, quais as vantagens que ela vai encontrar lá na frente e vai ajudar a pessoa a ter foco, ter força de alcançar aquele objetivo que ela tem em vista. Olha, eu posso... Você lembrou de outro filme. Meia hora que você está aqui você já aprendeu sobre ele. Já vai atualizando a lista, né? Mas, na verdade, falando meio irônico, o mercado de coaching, ele tem muita gente boa, que tem processos muito bons, mas também tem muita gente que não é séria e que, na verdade, ele usa da metáfora da vida bem sucedida de uma forma errada. Explico. Como que você vai ganhar esta Ferrari igual a minha? Às vezes é uma olhada que o cara pegou lá para poder... Só para fazer a propaganda. Para fazer a propaganda. Então, não deixa de ser uma metáfora, mas é o lado ruim da moeda, né? O cara usando de uma ideia de sucesso que, na verdade, não existe, ou se existe é porque ele teve caminhos ou aberturas de portas que a maioria não tem e usa isso de uma forma ruim, né? Então, seria o lado B das metáforas? Com certeza. Então, mas aí essa questão de coaching, uma vez eu assisti no Fantástico, né? E pessoas, já vi, bichando muito o coaching, tem coaches fantásticos. Sim, sim. E aí cada um é voltado para uma coisa. Tem o coach que é para emagrecimento ou que é para a questão profissional. Então, eles são voltados para aquilo, né? E tem uns assim que é, digamos que é cirúrgico o que ele consegue com a pessoa. Tem mesmo e que consegue resultados. Mas aí teria que, igual você falou, a Ferrari, às vezes não é a Ferrari que ela está precisando. De repente, ela tem que criar ali com aquela pessoa que ela está. Tem que ser criado em conjunto, né? Ali com o cliente dele, com foco na vida da pessoa, na realidade dela. Às vezes, o que ela está precisando naquele momento não é necessariamente a Ferrari. Não é o financeiro, às vezes é um reconhecimento. É um reconhecimento, outras situações, né? Então, tem de tudo. Mas olha, o que você falou do coach, infelizmente, na constelação, eu estou percebendo. É muito triste isso. Constelação é um curso muito demorado, é um curso muito profundo. E é curso que não dá para ser feito por menos de 360 horas. é curso de um, dois anos, três anos. E aí, a não ser quando já é um curso voltado para a pessoa, para um tema que já é constelador. E está só se aperfeiçoando. Isso, um aperfeiçoamento. A pessoa já tem toda a bagagem. Ou é só para um livro específico. Nós vamos trabalhar esse livro, é um módulo de determinada coisa. Um workshop, ou só para a pessoa conhecer. Muitas pessoas nem conhecem ainda a constelação. E agora, você abre a internet, curso de duas horas, três horas, é curso de... Não é possível. E a pessoa vai sair se achando consteladora. O problema não é falar, ela vai quebrar. O problema é o que ela vai fazer e vai queimar todos os consteladores. Sério. Essas pessoas que estudaram, que aprofundaram. Hoje tem pós-graduação de constelação. Aí a pessoa vai lá e faz um cursinho de final de semana e sai dizendo que é constelador. É a mesma coisa que acontece com o coach em muitas outras áreas. Infelizmente. nós tivemos aqui e eu já conheço esse segmento há muito tempo. Nós tivemos aqui a presença de um pastor e hoje você vê igrejas que não são sérias, pega lá um cara que mal é mal, leu a Bíblia e vira pastor. Sendo que as igrejas sérias, eles fazem teologia mesmo, eles fazem filosofia, igual o padre, igual o bispo lá e tal. Então a mesma coisa para um coach em sério, para um constelador sério é preciso bagagem, não é sair deturpando a coisa. E ainda mais o constelador é um curso, tem certos cursos, é curso livre. Qualquer pessoa, qualquer área pode fazer. Porém, tem muitos psicólogos fazendo, são pessoas já voltadas. Eu já venho da educação, eu já tinha, eu já trabalhei com educação especial, eu já tinha meus alunos, eu sou, era psicopedagoga, já atendi um bom tempo como psicopedagoga, então eu já tinha uma bagagem de saber lidar. Agora, na pedagogia, a gente estuda um pouco da psicologia também. Então, dependendo da área que a pessoa vem, ela tem que ter um mínimo, ela tem que estudar um pouquinho da psicologia, compreender um pouquinho da mente, do funcionamento da mente humana, do comportamento das pessoas, análise do corpo, saber analisar toda aquela situação. Qualquer, às vezes, atitude da pessoa, você consegue perceber, às vezes, o porquê que ela está agindo daquela forma. então, tem pessoas que vêm de áreas que não tinham contato com esse tipo de contato, uma sensibilidade, não vou chamar de sensibilidade maior para conectar com aquela pessoa, com a alma daquela pessoa, é uma alma falando com outra alma, e não simplesmente pensando só no dinheiro, primeiro, eu tenho que resolucionar um problema, uma situação, desfazer um emaranhado, não só pensar no financeiro, no que eu vou ganhar com aquilo. Fala um pouquinho do livro, como que funciona se o pessoal quiser adquirir o livro. Olha, esse livro aqui, assim, eu tenho muito orgulho dele. Sabe aquela história, você, que a gente tem que plantar uma árvore, eu já plantei várias, eu adoro mexer com planta, e assim, andar de bicicleta eu já sei, uma árvore, e que tem que escrever um livro, e aí surgiu a proposta, eu parecia que era algo tão distante, tão assim, escrever um livro, nossa, meu Deus, isso não é pra mim. E olha, pode ser pra qualquer pessoa, tem que sentar e tentar colocar em prática. É muito, olha, eu tenho assim, como, sabe aquele filho que você vê nascer, que você vai cuidando, troca a fralda, e vai crescendo, alimentando, e aí, eis que, né, eu vejo assim, foi como um filho gerado. Foi uma proposta da, é, Daniela e Fabiana, que são as autoras organizadoras do livro, e que convidaram outras terapeutas, outros, outros profissionais, e, assim, o livro foi trabalhado, foi bem legal. Elas foram lançando frases e a gente discutia situações, parábolas, elas foram lançando e a gente discutia isso tudo no grupo de WhatsApp. e tem pessoas assim, do sul, da Bahia, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, estado de São Paulo, não, eu sou de várias regiões, de vários locais, então, foi muito legal. e aí músicas, aí a gente analisava músicas, aí depois teve um momento de cada uma colocar, olha, uma música que traz alegria, uma música que traz uma lembrança boa, então, elas foram, olha, de uma forma muito suave, muito gostosa, foi trabalhando com o nosso sentimento, a gente foi, assim, aos poucos, se conectando, aí, eis que chegou um momento que ela falou agora, e aí a gente foi lançando escritas, né, pequenas escritas, pequenos textos, frases, de, baseado nos relatos, e era uma troca muito gostosa, muito prazerosa, como está sendo aqui agora, esse momento, e aí, eis que chegou um dia, falou, agora é para valer, agora vocês vão escrever, aí tinha os temas, né, deixa eu puxar aqui no índice, e, só que aí, foram conforme cada uma ia pegando, dois, três temas, alegria, calma, culpa, curiosidade, empatia, encantamento, entusiasmo, esperança, gratidão, insegurança, interesse, mágoa, medo, nojo, otimismo, raiva, satisfação, saudade, surpresa, e tristeza, aí elas lançaram os, é, os temas, que era para depois, a gente escrever cada uma, a sua, a sua metáfora. Que legal aqui, pessoal, deixa eu virar aqui, olha lá, os temas que ela estava citando, bacana. Se alguém quiser adquirir o livro, como é que faz? É, pelo meu Instagram, ou no WhatsApp mesmo. Você pode passar? Eu estou também no Google, jogando, terapeuta sistêmica, Luciana Pinesso, terapeuta sistêmica, e aí pode conversar diretamente comigo, pelo WhatsApp. Lembrando que a gente vai deixar, as redes sociais dela, o link para o livro, a gente vai deixar tudo lá, na descrição do vídeo. É, a versão física esgotou, agora só a versão online, mas tem a vantagem, que online você, vê no celular, dá para ler uma metáfora por dia. Tem pessoas que fizeram dele livro de cabeceira, falar cada dia eu vou lendo na sequência, outras vão pelo tema, hoje eu estou triste. Então, deixa eu buscar uma metáfora da tristeza. Ai, hoje eu estou assim, nossa, angustiada, e aí conforme o dia da pessoa, conforme a pessoa tiver o sentimento daquele dia, ela busca uma metáfora mais apropriada para aquela hora. Olha, dá até para transformar esse formato naquelas calendários que a Seixinoye tem, com a data e uma frase, né? Interessante. E também tem o, esqueci o nome do livro, que também o pessoal deixa como livro de cabeceira. Aquele pequenininho? um pequenininho. Que você tira a mensagem do dia, né? Então, realmente é interessante, interessante por esse ponto de vista, né? É, tem pessoas que gostam de, assim, abrir e ver o que cai. E, às vezes, tem livros que eu gosto de fazer assim, e sempre cai, às vezes, aquilo que você está precisando mesmo naquele dia ouvir, né? Por incrível que pareça. Nossa, fantástico, fantástico, fantástico. Olha só. Tem mais alguma observação? Quero só agradecer. Eu gostaria de contar um momento, tá falando. Por favor. Será que a gente tem? Vamos finalizar então. Olha, a hora que chegou aqui, se abriu. Eu abri, e foi essa aqui, Medo de Voar. Posso? Claro. Uma jovem tinha o costume de caminhar no bosque, perto de sua singela casa, para refletir sobre sua vida e falar com Deus. Numa bela tarde de inverno, a jovem pensava sobre alguns de seus conflitos internos ligados ao seu futuro profissional, incluindo os medos que permeiam sua mente. De repente, deparou-se com uma majestosa árvore, que abrigava em seus galhos inúmeros pássaros, que pousavam e lançavam-se ao ar. Neste momento, três pássaros filhotes deram pequenos saltos, preparando-se para levantar voo. A encantadora jovem aproximou-se um pouco mais e passou a observar a ação instintiva daqueles pequenos pássaros, prestes a dar o seu primeiro voo. Ela foi tomada por um grande bem-estar ao presenciar um momento em que dois dos filhotes saltaram do galho e abriram as asas. Mas ficou desapontada ao notar que o terceiro pássaro não conseguia sair do galho e lançar-se ao vento. Então, a jovem aproximou-se lentamente do pequeno pássaro, que batia suas asas desesperadamente, mas não saltava do galho em que estava. Parou diante do filhote e o tomou em suas mãos com muita delicadeza, lançando-o ao céu e encorajando-o a bater as asas e dar o seu primeiro voo. Ao ver que sua interferência surtiu efeito, a jovem se sentiu feliz e realizada por ter ajudado o pequeno ser. Neste momento, repensou seus medos e entendeu que em alguns momentos só falta um empurrãozinho para que ela possa bater as asas e voar. Nossa! Muito legal! Ó! Ah, gratidão! Eu fiquei pensando nisso, assim, empurra, Jovã, empurra, Jovã! Muito legal, muito legal, muito legal. De fato, às vezes, o que falta é exatamente esse estímulo, né? Isso mesmo. Porque, infelizmente, empurrãozinho nós vivemos, e aí entrando na psicologia, num mundo que dá mais reforço negativo para a gente do que reforço positivo. E essa linha aqui é fantástica, exatamente porque ele não deixa de ser um motivacional também, né? Sim. Para a pessoa seguir em frente, sempre em frente, né? Mesmo pode ser se arrastando, mas que siga em frente. Exato. A gente não tem que ser melhor que o outro. A gente tem que ser melhor do que nós mesmos de ontem, né? A cada dia. Fantástico! Muito superar, né? Muito obrigado pela tua presença. Ah, eu que agradeço profundamente. Foi muito bom. Eu fiquei realmente com muitos bons insights para falar dos coachings. Mudou meu mindset. Não, mas de verdade, muito obrigado. Então, as redes sociais estão aqui embaixo. Sim. também a respeito do livro. Está tudo aqui embaixo, na descrição, tá bom? A você que nos acompanhou agora, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Logo, logo, nós vamos trazer novidades. Segunda temporada está chegando. É, quem sabe aí, grupo de membros, enfim. Estamos avaliando aí uma série de coisas, tá bom? Então, você que nos acompanha aqui, também compartilha esse conteúdo. Pega o link, manda para aquele amigo que é terapeuta, que está precisando, talvez, desse novo empurrãozinho. Assiste esse conteúdo aqui, meu amigo. Então, manda para ele, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui com dúvidas, sugestões, que a gente encaminha também. para a nossa convidada e muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até mais.